Bom, o Ralei Vale da Lama vai ser esse domingo, a cidade triste dela do Vale vai parar. Nós estamos aqui na empresa que está imbuída da responsabilidade de confeccionar todas as camisas que serão trocadas por alimento para os participantes do Ralei. E aqui, olha, fica outros equipamentos também tecnológicos, muito importante. É bem mais, tudo aqui é avançado, né, nessa fábrica. Olha aqui, ó, aqui tá no papel, tá? É um processo muito complicado, muito complexo, e quem vai explicar pra gente melhor é a pessoa responsável aqui por esse setor. Como é que você chama? Marcos. Marcos, o que é isso aqui? Aí é impressora. Uma impressora. É, daqui sai, aí vai lá, aí prensa, aí fecha a camisa. Quer dizer, vocês receberam essa encomenda quando? Semana passada. Dá pra entregar de hoje pra amanhã? Dá, sim. É muito trabalho pra fazer? Muito, muito mesmo. E na tela do computador, o que é que tem aí? Aqui é o programa da máquina. É você que cria? Sim. Daqui eu mando pra cá, pras duas. Vou conversar aqui com esse rapaz, que também é muito ágil no trabalho que ele presta aqui. Como é que você chama? Faz. Faz. O que é que você faz aqui, vai? Aqui o trabalho não é da estamparia. Vem da sala de impressão e eu estampo aqui na máquina. Quer dizer que esse pano branco aí, liso, é a camisa? É a camisa, vai transformado pelo papel. Vai ficar assim como é? É isso mesmo. E tem que ser nessa correria toda, você tá suado? É. Porque é 200 graus aqui, a máquina aqui é muito quente. É quente, né? É. Aí desse papel passa pra camisa e pressão. Mostra aqui, Sandro, olha. O mistério aí, Sandro, olha. Desse papel passa pro pano branco. Aí daqui vai pra onde? Daqui vai pras costureiras. Como vocês podem ver aqui, ó. Está sendo confeccionado nesse momento. Estou aqui com essa simpática senhora, costureira. Qual o nome da senhora? Eliswani. Olha Eliswani aí, como é que tá o trabalho? Tá intenso? Muito bem. A senhora já confeccionou quantas camisas hoje? Já tem cento e poucas, são as 150 já. Você acha que vai levar o dia todo aí pra terminar? Com certeza. Então tá aí, vamos conversar com essa outra aqui também. Como é que você chama? Célia. O que é que você tá fazendo aqui, Célia? Fechando. Ela faz o que ali? Embanha. Ela embanha e você fecha. Isso. Mas tem que ser rápido aí, senão não dá tempo. Justamente. Agora a gente vai mostrar pra você a parte conclusiva desse processo de confecção. Aqui é só a parte de embalagem, de pagotamento, né? Que está sob a responsabilidade do jovem João Paulo, né João Paulo? Isso aí, estamos aqui embalando as camisas pra fazer um belo ralim pra galera, né? E aí, você já embalou quantas hoje? Rapaz, já foi muitas. Perdi até a conta. Já foi mais de 50. A gente observa aí que o trabalho é intenso, mas é gratificante. Você vai participar do ralim? Não, esse ano eu não vou participar não, mas vai ser um belo ralim pra galera lá do Trisdela do Vale. Apesar de não ser uma encomenda tão grande, são apenas 250, mas a gente observa que o trabalho é grande, né? É, o trabalho é intenso, é feito em períodos, dividido, né? Você viu lá, tem a passagem do papel, que é da impressão, e aí vai pra prensa, depois vem pra costura e termina a embalagem. A gente observa aí que vocês primam muito assim pela qualidade, né? Exato. Isso aí é essencial em qualquer lugar, né? Tem que prezar pela qualidade do produto, pra que chegue no cliente e tenha um bom resultado. Tá todo mundo aí, você que está assistindo os programas, eu quero uma dessa aí, vai ser fácil. Você vai trocar por 10 quilos de alimentos não perecíveis, arroz, né? Principalmente, e nós saindo daqui, vamos mostrar pra você agora que já tem pessoas que estão antecipando a conquista da sua camisa, levando arroz para fazer a troca, e a gente vai mostrar pra você aqui agora. São vários os postos de trocas de camisa por alimento, e um deles é aqui a Secretaria de Esporte no bairro Aeroporto. Vem comigo aqui, Sandro, que eu vou mostrar como as pessoas já estão garantindo as suas camisas, ainda mesmo de terminar a confecção das mesmas. Olha só, tanto de alimento que já pode ser arrecadado até agora. Como você já tem conhecimento, é somente arroz, né? Por ser o principal prato do maranhense, sem dúvida nenhuma. Tendo arroz, as demais coisas ficam bem mais fáceis de conseguir. Eu não sou muito bom de matemática, mas eu creio que aqui já tenha pelo menos uma tonelada, sei lá, meia tonelada. Conversar aqui no Café. Café, você que está fazendo a troca aí, né? É, com certeza. Nós temos uma faixa de 65 pessoas já descritas, né? A gente pede a todos os participantes do segundo rali Vale da Lama que venham logo fazer a sua inscrição. Hoje e até amanhã, na parte da manhã e na parte da tarde, que venham fazer a sua inscrição. As pessoas estão cheando assim com o número de quilos de arroz? Ou não? Estão achando que está legal, que está bom, que está aceitável? Está aceitável, porque eu vejo que o segundo rali Vale da Lama está mais aceitável o alimento, o arroz. Porque a gente vai fazer sexta básica, já explicando para o povo, fazer sexta básica para doar na Semana Santa. Esse aqui é um... além de você estar lá se divertindo, além de você estar lá interagindo com os amigos, vai estar também ajudando a saciar a fome de alguém, né? Com certeza. Você está fazendo inscrição, ajudando com 10 quilos de alimento e ao mesmo tempo está ajudando pessoas carentes para a gente doar na Semana Santa. Você vem fazer sua inscrição agora pela manhã aqui na Secretaria de Esporte e Lazer do Isleu do Vale, onde você recebe esta fichazinha aqui, ó. Esta fichazinha aqui. E aí a partir das duas e meia de hoje ainda, a partir de duas e meia hoje ainda, aí você vem receber sua camisa ou tamanho G ou tamanho médio.